FERRAMENTAS PARA UMA VIDA ATUALIZADA CAPÍTULO 8 Se a única ferramenta que você tem é um martelo, tudo começa a parecer com um prego. Frase de Abraham Maslow Atualizando, você está 59% atualizado. Romanticamente falando, o líder é o guia das mudanças. O problema é que nos dias atuais, as mudanças estão mais rápidas que os líderes. A oitava atualização deste livro são ferramentas certas para o serviço correto. Muita gente desatualizada tenta usar ferramentas que deram certo no passado, em um mundo absurdamente mudado. Você consegue quebrar uma parede de sua sala em três dias? Sim. Mas se eu te der uma pá de pedreiro como ferramenta, você vai conseguir? Provavelmente não. Não existe missão difícil, e sim ferramentas erradas para executá-la. Antes, para uma pessoa liderar, ela precisava agir de modo parecido como o de um político. Hoje, esse modo deve ser mais parecido como o de um psicólogo. Antes, investia-se muito em sistemas e processos. Hoje, mais vale investir em pessoas do que em coisas. A liderança atualizada é social e não individualista como outrora. O único elo entre o estilo de liderança do passado e o atualizado é o fato de que conhecimento é poder. Isso continua sendo atual e verdadeiro. Liderança é essência. Quem cumprimenta o executivo de alto escalão e não se dirige ao faxineiro não tem a essência da liderança. Um líder verdadeiro e atualizado não pode evitar ser líder de todos e para todos. Veja um caso famoso do presidente Barack Obama. Um vídeo dele embarcando em um helicóptero foi postado na internet e se tornou viral. O vídeo foi compartilhado milhares de vezes nas redes sociais como um exemplo de bom ser humano a ser seguido. E a imensa repercussão se deu porque, após entrar na aeronave, ele voltou para cumprimentar um soldado que estava à porta. Somente depois de subir as escadas da aeronave, ele reparou que não tinha cumprimentado aquele soldado, que ficara do lado de fora prestando continência. Pois bem, Obama desceu as escadas, apertou a mão do soldado e voltou para o helicóptero. O vídeo ficou famoso em todo o mundo graças a um ato simples e generoso. Casos. O estudo de casos e a leitura de biografias nos ajudam na atualização da liderança, mas não definem o que seremos. Aumentar o nosso repertório de exemplos e casos não muda o fato de que o conhecimento empírico é o indicador de quanto vamos crescer, pois um caso dificilmente se repete. Assim, nem tudo que você tiver lido e aprendido será aplicável um dia. Por isso, atualize-se criando estratégias e ferramentas. Não somente para você, mas também para as pessoas que você guiará na jornada da vida. Na antiguidade, as guerras eram o centro de uma sociedade. Tudo se resolvia em batalhas. Algumas funções eram fundamentais para a vitória. Entre elas, a do estrategista. O homem que era sensível à arte da interpretação. Estratego era o homem responsável por intuir de onde viria o inimigo em uma batalha. Tratava-se de uma função militar. Estamos construindo uma linha de pensamento muito séria aqui. Para você conquistar essa caixa de ferramentas e tê-la em mãos, precisará ter algumas habilidades humanas bem afiadas. Se estes cinco pontos já estão definidos em você, O próximo passo é a atualização oito. Ferramentas certas poupam tempo e dinheiro, além de sempre darem os melhores resultados. Vamos às ferramentas. Roda da vida. Esta ferramenta é usada para que o líder faça um check-up em seus liderados. Costumo dividir a roda da vida nas oito principais áreas do ser humano. Espiritual, emocional, financeira, a área familiar, conjugal, social, a parte física, a parte da saúde do ser humano e a vida íntima. De um a dez, seu liderado deve dizer qual é a nota que ele se dá em cada área da vida. Um exemplo. Como está sua vida emocional de um a dez? Você consegue perdoar as pessoas? Se coloca no lugar daquele que te feriu? Você consegue manter um tom de voz agradável ou fica irritado quando é perturbado de alguma forma? Repare que quando falamos de vida financeira, por exemplo, não nos referimos a quanto você ganha, mas a como você administra o que ganha. Você se sente feliz com a forma de lidar com o seu dinheiro? Está conformado com a forma de gastar ou investir os seus recursos? Essa deve ser a linha de pensamento para todas as áreas. Na vida emocional, as perguntas para avaliação podem seguir aquela linha que eu falei. Eu consigo me colocar no lugar dos outros? Tenho facilidade em ver o melhor das coisas ou sempre foco no lado negativo? Eu tenho um sono reparador ou nem consigo dormir? Consigo governar as minhas preocupações? A minha razão fala mais alto do que minha emoção ou as minhas emoções estão no controle da minha vida? Na vida social, avalie-se. Você tem a quem chamar para ir no cinema no final de semana? Amigos jantam na sua casa ou vice-versa? Quando você está em apuros, tem para quem ligar? Você é convidado frequentemente para festas de aniversário ou encontros sociais? Participa de algum clube, instituição, igreja ou organização? Na vida física, pergunte-se. Como você administra as suas atividades esportivas, por exemplo? Você se alimenta corretamente? Você costuma ir ao médico para fazer um check-up ou exames periódicos? Essa linha de perguntas vale para todas as áreas da roda da vida. Faça agora mesmo um auto-questionamento em todas as áreas que foram apresentadas. Observe que uma roda não gira quando está desnivelada. Quando você acabar este exercício, perceberá que algumas áreas de sua vida provavelmente estão desalinhadas. E esse desnível traz consequências na sua caminhada. A expressão aos trancos e barrancos descreveria bem o tipo de vida de quem está vivendo com esses altos e baixos. Perdas e ganhos. Mais uma ferramenta para você. Essa é uma ferramenta fundamental para ajudar você, a sua família e a sua equipe na tomada de decisões. No meu primeiro livro, Rumo ao Lugar Desejado, eu conto a história de um grande empresário do ramo imobiliário que me procurou para ajudá-lo a encontrar uma forma menos traumática de se separar da esposa. Eles tinham dois filhos e dez anos de casamento. Bastou uma sessão de coaching com o uso desta ferramenta para o destino de uma família ser alterado. Primeiro, solicitei que ele escrevesse em um papel em branco por que queria se separar. Aquele homem de negócios ficou cerca de vinte minutos olhando para a folha sem escrever nada. Pois quando escrevemos, materializamos pensamentos. E se os pensamentos, além de abstratos que são, forem irreais, ou seja, fora da realidade, dificilmente conseguiremos materializá-los em uma folha. Na demora em escrever, ele revelou o grau de sua confusão mental. Foi então que pedi para que ele fechasse os olhos e mentalizasse como estaria a sua vida seis meses após o divórcio. O cérebro dele automaticamente foi levado às probabilidades. Então perguntei, onde estão os seus filhos? Ele quase emocionado, com os olhos fechados, respondeu, na casa da minha sogra. Continuei as perguntas, e como vai o seu trabalho? Eu não tenho ido trabalhar, respondeu ele. E a sua esposa? Agora, já com lágrimas correndo pelo rosto, ele se exaltou gritando, não estou preparado para vê-la com outra pessoa, não! Neste momento, toquei no ombro dele e pedi que abrisse os olhos lentamente. Gente, gentilmente, peguei a caneta que estava sobre a mesa e disse, escreva agora, no mesmo papel, os motivos pelos quais você nunca se separaria. E aquele homem escreveu 18 razões. Antes, ele havia listado apenas dois motivos pelos quais queria se divorciar. Duas razões negativas que, com muito esforço, ele conseguiu materializar naquele papel. Assim, ele por si próprio, apenas com a ajuda do coach e com a ferramenta correta, transformou o futuro do seu lar e deu sentido à sua existência. Repare que qualquer outra ferramenta poderia ter atrapalhado o caso em questão. A pá de pedreiro é a ferramenta certa para ajudar na construção de uma parede, não para destruí-la. Certifique-se de que você tem usado as ferramentas certas para cada situação da sua vida. Uma vida atualizada sabe bem o valor de ter uma caixa de ferramentas. Quem sabe usá-la é amigo da sabedoria. Vamos para mais uma ferramenta? Quinze palavras em um minuto e meio. Geralmente, eu uso esta ferramenta nas minhas primeiras sessões de coach com um novo cliente. O cérebro dele já dá respostas automáticas, que a gente chama de feedbacks, quando feitas em menos de cinco segundos. É provável que uma pessoa que leve mais de cinco segundos para responder a uma pergunta, esteja manipulando a resposta. Manipular não é necessariamente mentir. Às vezes, queremos abrilhantar ou apenas disfarçar a verdadeira resposta. O nosso cérebro tem armadilhas. A melhor forma de lidar com elas é identificar cada uma e reconhecer como elas funcionam, pois somente assim poderemos treinar a nossa mente para o êxito, para o sucesso. Essa ferramenta funciona da seguinte forma. Peça ao seu liderado, seu coach, familiar, em quem você quer aplicar essa ferramenta, para escrever, em um minuto e meio, as quinze primeiras palavras que vierem à sua mente. Assim, ele terá cerca de seis segundos por palavra. Teremos um feedback automático do cérebro. E assim, chegaremos ao que chamamos de respostas cerebrais. Essas palavras, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, estão em destaque no córtex do interlocutor. E com o resultado desse simples exercício, podemos passar uma sessão inteira trabalhando palavra por palavra. Essa é uma boa ferramenta para identificar crenças limitantes. As crenças que nos limitam são aquelas frases que surgem de uma voz interior que diz não dá, você não pode, é impossível, isso não é para mim, eu não mereço. Vemos isso dezenas de vezes na inteligência bíblica. E para exemplificar, cito aqui a história de Moisés, quando Deus ordena-lhe que vá até Faraó, no Egito, interceda pelo povo hebreu que era escravizado. Moisés responde ao Criador, revelando uma crença limitante que ele tinha. Eu não consigo, sou gago, isso é impossível, nunca vão acreditar em mim. Na Bíblia, encontramos centenas dessas desculpas, que na verdade, são crenças limitantes. Jeremias, o profeta, disse a Deus, não posso, não passo de uma criança. Gideão declarou, não consigo, sou o menor da casa do meu pai. A boa notícia é que todos eles conseguiram executar sua missão. Só podemos mudar aquilo que identificamos. Por isso, identifique as suas crenças, ou as do seu liderado, e depois disso, elimine-as. Usando essa ferramenta, podemos identificar, para então começarmos o trabalho de eliminar o que não serve para nós. Em um curso que eu ministro, chamado Coaching e Inteligência, apliquei essa ferramenta com um seminarista. Foi no início de 2016, numa região do sul do país. Fiz uma sessão pública de coaching em plena sala de aula, com o objetivo de educar e ensinar os alunos essa abordagem. Carlos, nome fictício, foi voluntário para o exercício. Perguntei o que ele fazia. Ele disse que cursava teologia, pois gostaria de ser um pastor. Depois de mais algumas perguntas, apliquei o 15 palavras em um minuto e meio. Suas palavras automáticas foram dinheiro, multidão, casa de praia, caribe, mustangue, pai, recursos, estrada, estrada, terno, banco, negócios, avião, Dubai, barco, livros. Essas eram as 15 palavras que estavam rodando na mente dele, no momento do exercício. Quando peguei as respostas, imediatamente o confrontei. Carlos, por que a palavra dinheiro? Ele respondeu que aquela palavra lhe trazia segurança. E por que você colocou multidão? Ah, eu acredito que tem talento para reunir pessoas, explicou ele. E casa de praia? E caribe? Repare que essas palavras têm conexão. Carlos respondeu, porque é um sonho descansar na minha própria casa em alguma praia do caribe. Enfatizei as outras perguntas. Por que as palavras banco, negócios, mustangue, Dubai, recursos, terno? Ele não soube responder. Carlos disse que simplesmente era o que tinha vindo à sua cabeça. Perguntei como ele se via daqui a cinco anos. Carlos sorriu e contou, estarei bem de vida, serei pai e vou ser relevante na vida das pessoas. Então o questionei. Você precisa ser um líder de igreja para que isso aconteça? Ele não soube responder. Insisti. Entre ser um pastor de cinquenta ovelhas e cem recursos e um empresário bem-sucedido, o que você escolheria agora, sem demagogia? Ele entristecido respondeu, um empresário. Quando sua fisionomia mudou, por causa dessa resposta, perguntei quem no mundo gostaria que ele fosse um estudante de teologia e depois um pastor. Ele respondeu, o meu pai. O meu pai não conseguiu ser pastor na igreja onde ele congregava, pois não tinha todos os estudos requeridos. Quero fazer o meu pai feliz e mostrar que posso cumprir o seu desejo. Ah, caro ouvinte, os sonhos escondidos de Carlos, revelados através das quinze palavras, mostraram a necessidade de ser bem-sucedido e ter coisas boas. Ajudei-o a entender, por meio de mais perguntas e ferramentas, que caso ele seguisse o seu projeto ministerial, usaria o título para realizar sonhos pessoais e não para servir o povo. Ele agradaria mais ao seu pai natural do que a Deus. Hoje, quatro meses depois daquele curso, enquanto escrevo este livro, Carlos já iniciou sua empresa. Não abandonou a faculdade de teologia, pois planeja usar a teologia como instrumento no futuro e honrar seu pai com esse título. Seu novo negócio? Uma livraria. Mentalize você daqui a cinco anos. Essa é mais uma ferramenta poderosa, pois é um indicador de futuro. Quando eu precisava decidir sobre mudar de cidade com a minha família, procurei o meu coach. Lembro-me bem de que não demoramos nem quinze minutos naquela sessão. Contei para ele que estava pensando em me mudar de cidade, pois muitas oportunidades estavam se abrindo em outro lugar. Ele apenas me perguntou, Tiago, como você se vê daqui a cinco anos? Fiquei uns três minutos explicando a minha visão de futuro e, quando terminei, ele fez uma outra pergunta. E essa mudança de cidade vai aproximar ou afastar você da sua visão de futuro? Uau! Pronto! Eu já não tinha mais dúvidas. Decidi em poucos minutos o que pessoas levam meses ou até anos para decidir. Essa é uma ferramenta que vale a pena aplicar. Agora, por que eu procurei um coach e não os meus mentores? O coach não dá opinião. Não se envolve emocionalmente com o problema do coachee, que significa cliente de coaching. Ele foca em resultados no futuro e apenas isso. Se eu perguntasse aos meus mentores sobre mudar de cidade, saberia previamente qual seria o teor de 80% das respostas. O meu pai, por exemplo, que é o meu primeiro mentor, não suportaria ficar longe dos netos e certamente diria que não era uma boa ideia eu me mudar. O meu mentor espiritual não iria querer que eu deixasse a igreja. O meu mentor financeiro era meu vizinho de bairro no Rio de Janeiro. Ou seja, todos eles estariam envolvidos emocionalmente e esse não era um caso para eu ouvir conselhos emocionais e sim para eu decidir com assertividade. 5 Perguntas Reflexivas Quando ministro os meus cursos de coach, costumo ensinar sobre o poder das perguntas. 5 Delas, em especial, uso não apenas nos treinamentos e seminários, mas também quando atendo os clientes. Pergunta 1 Quem é você? 2 Aonde você quer chegar? 3 Do que você precisa para isso? 4 Qual será o seu legado? 5 Quem vai chorar quando você morrer? Porém, as pessoas devem responder a cada pergunta dessas usando apenas uma palavra. Isso mesmo. Somente uma palavra. Se você não consegue se explicar em uma palavra, você ainda não definiu quem você é. Responda agora mesmo as perguntas que fiz anteriormente. Bom, depois desse tempo para você responder, existem perguntas estratégicas que podem ser feitas em meio a uma sessão para confrontar o liderado mais à frente. Veja três exemplos a seguir. Exemplo 1 Se você pudesse jantar por três horas com qualquer pessoa do mundo, quem seria essa pessoa? Aqui, o respondente revela seu nível de ambição. Repare que não falo de ganância. Não confunda isso. Alguns respondem, ah, eu jantaria com minha esposa. Mas com a esposa você pode jantar todo dia. Que falta de ambição. O conhecimento é revelado quando estamos expostos a pessoas que já caminharam mais do que nós. Quem me dera poder escolher algumas pessoas que já passaram pelo que ainda eu vou passar e levá-las para jantar. Eu tenho uma lista enorme. Exemplo 2 Se dinheiro não fosse problema, qual lugar você escolheria para passar 15 dias de férias e quem você levaria junto? Nessa pergunta, revelamos quem realmente deveria estar conosco nos momentos relevantes de nossa vida. Exemplo 3 Quais são os seus sonhos e que obstáculos você prevê no caminho dessas realizações? As perguntas são ferramentas poderosas. As respostas são a matéria-prima que você vai trabalhar para moldar o futuro. Mais uma ferramenta interessante. Faça uma pirâmide da sua vida. No topo dessa pirâmide, coloque o seu legado. Qual é a sua visão, propósito e missão espiritual. Depois, pense em afiliação. A qual grupo pertenço? Depois, identidade. Qual é a minha missão e senso do eu? Crenças de valores. Permissão e motivação. O que é permitido para mim em busca do topo? Depois, pense nas habilidades. A capacidade estratégica de realizar que você tem. Você possui algo em especial? Usa isso ao seu favor. Em seguida, pense em comportamento. Ação e reação. Como você age diariamente? Como você reage aos imprevistos e problemas da vida? Na base da pirâmide, ou seja, é o mais básico para você começar a pensar sobre o seu sucesso. Pense em ambientes. Limites e oportunidades no meio em que você está vivendo hoje. Você deve continuar ou sair do ambiente em que está? Finalizo este capítulo encorajando você a estudar. As ferramentas se expandem à medida que o conhecimento cresce. Leia muito. Faça cursos. Assista a palestras. Participe de seminários específicos. Conviva com quem sabe mais que você. Seja educado. Não necessariamente um acadêmico, mas seja estudado. Eu queria encontrar um sábio. Mas me satisfaço se encontrar um educado. O educado é uma pessoa ideal. Já o sábio é um cidadão incomum. Frase de Confúcio, 479 a.C.